Deus enviou Seu Filho amado Pra nos salvar E perdoar Na cruz morrer Por meus pecados Mais ressurgir Revivo o voo O Pai está Oh, oh, oh Por que Ele vim Eu posso crer Posso crer no ar Porque Ele temor Não há Temor Não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Quero libertar E quando enfim Chega a hora Pode chegar Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Sem medo então Eu gosto dessa parte Sem medo então Virei 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 Porque demora, demora Mas eu venci, venci, mas eu venci Eu sei que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus que vive Está nas mãos, está nas mãos Do meu Jesus que vive Está nas mãos, está nas mãos Do meu Jesus que vive Está nas mãos, está nas mãos Está nas mãos, está nas mãos